Olá, aqui é a Andresa e hoje eu vou compartilhar aqui com você as leis mais importantes do universo e você pode ter certeza que se você estudar profundamente o que significa essas leis e o quanto que você já usa elas em sua vida de forma inconsciente você vai ver que muito do que está acontecendo na sua vida é pelo fato de você estar usando as leis do universo e se você não gosta dos resultados que você está obtendo é porque você não está usando as leis corretamente então se você entender aqui o que eu vou compartilhar contigo um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com relação a essas leis e começar a se aprofundar, estudar e começar a aplicar na sua vida você transforma a sua realidade, seja ela qual for então a primeira lei que você precisa entender, a lei do universo a primeira lei diz que é tudo é mental, tudo é criado pela mente e você pode trocar essa palavra mente por consciência tudo é criado pela nossa consciência usando aí a mente então como uma ferramenta poderosa para a criação de tudo que há então a primeira lei fala que tudo é mental tudo é consciência então tudo que você fala, tudo que você sente tudo que você pensa, você manifesta em sua realidade usar o pensamento como uma ferramenta para criar a realidade a qual você quer imagine você uma pessoa que decide construir uma casa pela lei do pensamento ela não pode simplesmente chegar e construir a casa sem antes pensar como vai ser a casa planejar como que ela vai construir quais os materiais que ela vai utilizar isso é usar a lei do pensamento a maioria das pessoas não usa essa lei corretamente porque não usa a ferramenta da mente corretamente deixa a mente criar muitos diálogos mentais muitas pessoas se tornam reagentes diante das situações e não aplicam a ferramenta do pensar porque quando você concentra a sua atenção porque a palavra é concentração atenção e foco quando você faz isso você cria a realidade a qual você quer então a lei do pensamento diz usar a a mente como uma ferramenta usar o pensamento como uma ferramenta para criar aquilo que você quer então se você hoje está vivendo uma vida que você não concorda que você não gosta que você acha que está difícil pare e pense o que que eu estou sentindo o que que está na minha mente subconsciente que eu estou criando a vida que eu não quero porque a vida que você está vivendo é uma criação sua pela lei do universo que tudo é mental ou seja tudo é consciência então o fato de você não utilizar a sua mente corretamente não utilizar os pensamentos corretamente faz com que você crie a vida que você não quer então para utilizar essa mente essa lei a lei mental o que que você tem que fazer concentrar o seu pensamento naquilo que você quer quais são os teus sonhos quais são os sonhos que você nem ousa sonhar nem pensar porque acredita que não é para você quais são as crenças que estão comandando a tua vida que não deixam você pensar no teu sonho então aí entra a lei do pensamento a lei mental ou lei do pensamento alguns autores chamam lei do pensamento outros tudo é mental ou tudo é consciência quando você entra no estudo da mecânica quântica e da física quântica você entende que tudo sim é consciência é uma única consciência e nós temos acesso a toda essa informação dessa consciência quando nós concentramos a nossa atenção quando nós vivemos no momento presente quando nós calamos a nossa mente tagarela quando disciplinamos a nossa mente quando usamos a mente como uma ferramenta e escolhemos os pensamentos os quais queremos ter para aplicar a lei a primeira lei do universo que tudo é mental corretamente então faça uma análise aprofunde-se mais nessa nessa lei não fique só aqui nesse vídeo busque mais conhecimento sobre a lei a lei mental que tudo é mental que tudo é consciência e principalmente estude como que você pode ter foco atenção concentração para que você use o pensamento para aquilo que você quer não mais para aquilo que você não quer escolha também quais são os pensamentos que você vai alimentar eu tenho falado muito isso aqui no canal qual é o tipo de alimento que você de alimento que você dá para a sua mente qual alimento que você tem alimentado então aí a sua mente quando você perceber e observar de quais pensamentos você tem alimentado a sua mente você vai entender porque que a sua vida está como está hoje independente se está bom se está ruim se está médio mas você vai entender aquilo que você alimenta a sua mente então você cria a sua realidade essa é a primeira lei do universo então agora nós vamos para a segunda lei mas voltando um pouquinho na primeira lei cuide do que você pensa escolha os pensamentos que você quer se você quer ser uma pessoa próspera se você quer ganhar dinheiro se você quer ser rico saiba que alimentar os seus pensamentos com falta com reclamação com vitimização com falta de responsabilidade diante das suas ações não vai te tornar uma pessoa rica próspera vai fazer com que você fique sempre na mesma situação então até para que você desenvolva desenvolva uma mentalidade empreendedora você tem que alimentar a sua mente com aquilo que você quer eu vou deixar aqui embaixo um link de um ebook meu explicando como você pode desenvolver uma mentalidade empreendedora isso mesmo como você desenvolve uma mentalidade empreendedora você escolhe os pensamentos que você quer ter que você quer nutrir vou deixar aqui o link você acessa ler o livro baixa aí no seu computador no seu tablet no seu celular e estude estude porque o conhecimento ele te dá poder e mais poder ainda quando você aplica esse conhecimento na sua vida então hoje escolha quais são os pensamentos que você vai decidir ter para mudar a sua vida completamente então vamos para a segunda lei a segunda lei fala da lei da atração nós atraímos tudo que pensamos e que sentimos para a nossa vida e a lei da atração ela não anda sozinha ela anda junto com a lei da vibração que vai ser a próxima lei que nós vamos falar mas vamos pensar na lei da atração Andresa mas eu penso positivo todo o tempo e nada muda na minha vida eu tento e não consigo como que a lei da atração pode realmente funcionar e sabe por que que você pensa positivo e a lei da atração não funciona porque você atrai aquilo que você é e não aquilo que você pensa você aquilo que você é é aquele pensamento e aquele sentimento mais profundo que você tem em relação a você mesmo então semelhante atrai semelhante você sempre vai atrair para a sua vida pessoas e situações semelhante ao que você sente que é exatamente isso então se você pensa muito positivo e as coisas não acontecem é porque você não está fazendo um exame completo um raio x de quem exatamente você sente que é porque uma coisa gente é a gente falar que é eu sou determinado mas será mesmo que lá no fundo eu me sinto uma pessoa determinada porque o sentimento ah Andresa eu sinto que sou uma pessoa confiante e qual é o teu sentimento em relação a essa palavra a essa frase a esse atributo que você está dando para você mesmo você sente mesmo você tem o sentimento que é confiante porque é isso que você vai atrair para a sua vida sempre situações semelhantes aquilo o qual você está sentindo por isso que semelhante atrai semelhante você qualquer situação que você esteja vivendo hoje na sua vida é porque você atraiu ela para você de forma inconsciente talvez você racionalmente você acredite que não mas se você fizer um exame mais profundo sobre aquilo que você está pensando e que você está sentindo você então vai perceber que você está atraindo para a sua vida aquilo que você sente aquilo que está lá na tua mente subconsciente mas olha só se você usa a lei do pensamento junto com a lei da atração e com a lei da vibração que vai ser a próxima lei que nós vamos falar você começa a programar a tua mente subconsciente para que você atraia para a sua vida aquilo que você sente que é exatamente isso é uma questão de treino treino da mente exatamente porque quando você está vivendo pela mente programada ou pela mente subconsciente você muitas vezes nem sabe a crença que você tem de quem com quem você aprendeu quem que lhe ensinou o que que você ouviu o que que você sentiu que hoje faz com que você acredite que tal situação é assim e vou mais a fundo ainda tem pessoas que elas nem se questionam elas vivem ali condicionada pela mente subconsciente e elas nem questionam por que que eu penso assim por que que eu me sinto assim em relação a determinada situação por que que eu me sinto assim em relação ao dinheiro por que que eu me sinto assim em relação ao meu trabalho por que que eu me sinto assim em relação a outras pessoas por que que eu me comparo por que que eu tenho ciúmes entende com quem que eu aprendi a ser assim a sentir assim porque se essas situações estão surgindo é porque na minha mente subconsciente tá gravado isso e eu tô agindo de forma constante pela minha mente subconsciente é o mesmo que dizer assim ó você já tem o hábito de agir pela mente subconsciente quem age assim quem vive no piloto automático não usa a primeira lei porque ela não usa o pensamento como ferramenta não usa a concentração e o foco aquelas pessoas que estão acostumadas a viver somente pela mente subconsciente elas são reativas elas se defendem elas reagem diante de outras pessoas porque já vem no piloto automático agora aquela pessoa que usa o pensar a lei do pensamento ela concentra ela coloca foco e ao invés de reagir às situações ou a pessoas elas respondem porque a partir do momento que você não se torna reagente você para e pensa você saiu da tua mente subconsciente e ao sair da tua mente subconsciente você acessa a tua consciência e esse acessar você começa a escolher consciente quais são os teus pensamentos quais são os teus sentimentos e essa constante de estar consciente escolher o que vai pensar começa a reprogramar novamente a tua mente subconsciente então mesmo que em alguns momentos você esteja lá no piloto automático mas se você já vem programando essa mente você não se torna uma pessoa reagente e começa aí a fazer a limpeza e a disciplinar a tua mente subconsciente para viver aquilo que você quer então aí você de fato começa a atrair tudo aquilo que você quer mas para isso você tem que usar a ferramenta da mente como uma com uma estratégia para realizar os teus sonhos por que como uma estratégia porque você vai disciplinar a tua mente a pensar e sentir aquilo que você quer da sua vida mesmo que os teus sentidos estejam dizendo que ainda você não tem aquilo que você quer você disciplina a tua mente a acreditar e a viver como se você já estivesse já tivesse aquilo que você quer imagina que você queira ganhar o dinheiro que esse seja o seu sonho que você queira ganhar tantos mil reais por mês esse é o seu sonho mas você não ganha quando você olha o teu extrato bancário você percebe que aquilo não é real então nesse momento é negar os teus os teus sentidos da visão que você não tem e imaginar e sentir como se você já tivesse esse dinheiro que você quer como a pergunta é como seria a minha vida se eu já ganhasse x mil por mês como que eu me sentiria nesse momento você expande a sua consciência e você começa a atrair para a sua vida mais daquilo que você está sentindo todo o tempo então quanto mais você está alinhado com o pensamento sentimento que aí entra a lei da vibração você atrai para a sua vida tudo aquilo que você quer então fica aqui para você use a mente como uma ferramenta o pensar como uma ferramenta não viva pelo piloto automático deixando a tua mente subconsciente assumir o controle da tua vida torne-se consciente faça uma auto-reflexão de como você se sente como você sente a sua vida como você se sente em relação a algumas situações o que você pensa e sente em relação a você mesmo e nesse momento quando você observar e fizer esse exame profundo você então olha para aquilo que está lá na tua mente subconsciente e faz a limpeza dessa mente e não reprograma disciplina ela para ser exatamente de forma consciente você disciplina a sua mente subconsciente para ser aquilo que você quer ser aquilo que você deseja ser esse é o segredo então agora nós vamos para a próxima lei que é a lei da vibração a lei da vibração diz o seguinte não adianta você pensar positivo se o teu sentimento é negativo por isso que eu falei anteriormente que é a lei da vibração que é a lei da vibração ou do magnetismo anda coladinho com a lei da atração então não adianta eu pensar positiva se os meus sentimentos são negativos no universo nada está parado tudo está em constante movimento mesmo que você toque na na mesa ali você perceba que ela é uma massa fixa você acredita que ela é fixa mas se você observar ela profundamente ali com equipamento certo você vai ver que ela é uma massa de energia tudo no universo está em constante vibração e movimento inclusive nós nós somos uma massa de moléculas energéticas andando por aí nós estamos em constante movimento estamos vibrando todo o tempo e o que controla essa vibração que faz aumentar nosso campo magnético são os nossos sentimentos por isso que algumas pessoas pensam positivo e não atraem nada daquilo que elas querem na verdade elas criam sofrimento sofrimento dor e nem percebem porque não usam a lei do pensamento não fazem uma autoanálise uma reflexão porque será que está acontecendo tudo isso na minha vida então a lei da vibração diz que se eu pensar positivo se eu sentir positivo eu começo a manifestar e atrair para a minha vida todas as situações que eu quero só que o que acontece é o seguinte o nosso ego a nossa personalidade as nossas crenças é que é o grande impedimento para que muitas vezes a gente ali fique no negativo porque tudo aquilo que você aprendeu que eu aprendi sobre a realidade vai formando as crenças e aí vem alguém e diz assim para você a chave mestra da sua vida é o sentimento e a lei da vibração diz se você tem o sentimento correto se você tem constância nesse sentimento você atrai tudo para a sua vida só que as tuas crenças o teu ego diz que não porque você não aprendeu assim ou porque você não tem conhecimento sobre a lei essa lei do universo então você se fecha o ego fecha e quando se fecha ainda mantém sentimentos negativos e aí você não cria nada não manifesta nada da sua vida porque o ego ele quer ter a certeza de tudo ele quer ter o controle de tudo ele quer racionalizar e saber como que eu vou manifestar tal coisa na minha vida nem tudo você vai saber como que você vai manifestar surge da inteligência infinita da consciência do todo do vácuo quântico tem toda a informação que você precisa porque você é um ser de luz um ser de puro amor um ser espiritual que está vivendo essa experiência aqui só que se você vive somente pelo ego tem que lutar tem que ser difícil tem que sentir a dor tem que sentir a dificuldade preste atenção nas minhas palavras eu estou falando sentir a dor a dificuldade você atrai mais daquilo agora se você entende que você é um ser espiritual de pura luz vivendo num corpo que vibra que as moléculas vibram a todo momento você se conecta ao amor mais profundo e a partir daí você muda o seu campo magnético a sua vibração e você passa a atrair aquilo que você quer existe várias maneiras de você transmutar os seus sentimentos exatamente isso quando você sai do piloto automático quando você concentra a tua mente quando você percebe usa as faculdades mentais a percepção como tua aliada e percebe que você está hoje se sentindo mais ruimzinho baixou a sua frequência está num sentimento negativo você faz o que? você eleva a sua vibração exatamente escolhendo os pensamentos que você quer movimentando o seu corpo dançando cantando existe ele maneiras de você manter a constância naquele sentimento que você realmente vai entrar em conexão com o universo você pode usar a gratidão agradecer pelo fato de você estar aqui assistindo esse vídeo imagina se o que fosse de você se não tivesse o celular a internet você não poderia estar aqui comigo agora e você está pela sua vida pelo ar que você respira então tudo isso são maneiras de você usar as suas faculdades mentais para transmutar então o sentimento já que o sentimento é a chave mestra para ativar a lei do magnetismo na sua vida ou a lei da vibração o psiquiatra americano doutor Hawkins ele fez uma experiência um estudo em cima da escala ele criou na verdade a escala das emoções então as emoções dependendo das emoções que nós estamos sentindo define aí os hertz e isso vai definir a nossa consciência uma consciência de medo uma consciência expandida uma consciência que tem expansão tudo depende do sentimento então a emoção ali o sentimento que eu estou vivendo vai definir a minha manifestação a criação do meu sonho o carro o emprego o namorado a namorada aquilo que eu quero para a minha vida então por exemplo ele diz o seguinte que a população mundial vive aí em 200 hertz que a frequência das pessoas estão aí em 200 hertz seria coragem e que a gente só consegue manifestar a nossa vida acima de a vida dos sonhos acima de 400 hertz que começa aí com razão começa com amor alegria paz acima dos 400 hertz você começa a cocriar a sua vida dos sonhos através dessa lei da vibração então você resumindo a escala eu não vou eu vou gravar um vídeo aqui depois só explicando cada uma das emoções mas aqui hoje é o vídeo então das leis do universo eu vou deixar aqui também um outro linkzinho do lá do meu blog onde tem uma explicação um pouco maior sobre então as escalas aí a escala das emoções para você se aprofundar mais um pouquinho vou deixar o link aqui embaixo do vídeo você vai entrar lá no blog e ler então cada uma das frequências aí das emoções para você então manifestar a tua vida usar a lei da vibração para você manifestar a vida dos teus sonhos você já sabe que você tem que vibrar que você tem que ter sentimentos que façam você vibrar acima de 400 hertz os sentimentos são quando você sente amor alegria você pode usar a gratidão então procure criar aí entra a lei do pensamento de novo como todas as leis estão interligadas use a disciplina para criar uma rotina de uma vida extraordinária o que seria uma vida extraordinária acordar meditar ter lá o caderninho da gratidão escrever as tuas gratidões escuta uma boa música clássica uma música que faça te sentir alegre feliz e grato pela vida e mantenha esse sentimento de satisfação o dia inteiro mas Andresa como é que eu vou lidar com as pessoas que são desafiadoras para mim não reaja a elas simplesmente não julgue o outro não critique porque tudo isso criticar julgar baixa a tua frequência e essas baixas frequências elas fazem o que criam mais dor e sofrimento então quando alguém que você você tem um desafio para conviver então se apegue a personalidade dessa pessoa enxergue a pessoa enxergue nela a centelha divina que há dentro dela que existe dentro de você então não se apegue não reaja se tiver que responder pense não haja pelo passado que é o piloto automático pelas dores do passado pare respire um pouquinho não tenha pressa para responder respire e responda pense antes de responder e aí você não se torna uma pessoa reagente não fica reagindo porque se você reage você fica mudando a sua vibração e quem é quem vai ser a pessoa que vai ter problemas por mudar a vibração você porque vai atrasar mais o teu sonho o teu plano o teu desejo a tua meta manifestar a vida que você merece então use a lei da vibração a seu favor escolhendo os sentimentos que você quiser quer sentir transmutando saindo do negativo para o positivo com técnicas simples do dia a dia basta você aplicar você vai ver tudo na vida é testar eu testo tudo às vezes eu escuto ou aprendo uma informação e se a minha mente vem e coloca aquela dúvida aquele pontinho de interrogação eu vou lá e testo antes de criticar ou julgar eu testo por que que eu testo? pra ver como é que vai ser será que isso é real? então isso que eu tô passando hoje aqui pra você nesse vídeo você pode ter certeza tudo já foi testado e eu transmuto os meus sentimentos porque eu não sou diferente de você eu também tenho dias que a minha mente subconsciente programada ela quer entrar em ação ela quer trazer o passado ela quer que eu ela né eu digo ela como se fosse uma terceira pessoa mas tá dentro de mim são escolhas minhas inconscientes mas são escolhas vem com tudo e eu quando eu vejo eu já tô ali com aquele sentimento negativo o que que eu faço? na hora eu transmuto começo a agradecer começo a respirar corretamente pra responder pra pessoa de forma que eu estou pensando e não reagindo escuto uma música alegre canto dou uma boa risada bem alta mesmo que no início eu não esteja com vontade de dar risada mas só o fato de rir já muda aquela aquele sentimento aquela emoção e eu já saí daquela daquele sentimento negativo daquela e a mente já vem com tudo atrás do sentimento tem um pensamento e eu já saí daquela emoção ali já vou pra emoção que eu quero isso é usar a lei do pensamento isso é disciplinar a mente usar a mente como uma ferramenta então você também pode fazer isso exige sim treino exige claro disciplina mas tanto você faz que pode ter certeza que você consegue chegar lá se eu consigo se eu conseguir você também consegue então é só treinar é só aplicar então vamos pra próxima lei agora a ver Obrigado.